Você faria um amor com um rapaz mais jovem do que você? Amor não, amor nós faz com marido em casa, viu? Com os jovens a gente faz sexo, a gente transa, faria sim com certeza toda hora, eu passo rodo indo e voltando. Muitos fofoqueiros se metendo no meu namoro, o que eu faço? Vá transar, deixa o povo falar, quem quiser falar que fale, meu filho. Vá pimbar, amarrar sua namorada, vamos fazer homenagem, vamos aproveitar a vida, deixa o povo falar, o povo fala, fazendo ou não fazendo. Depois que engravidei, meu marido não me procura mais, é porque ele tá procurando mais a senhora, amarrar as outras da rua, ele tá procurando, viu? Pode procurar, que você vai achar, viu? Tá com medo na rua, filha, se preocupe não, viu? O problema não tá em você, não tá nele, viu? A gravidez ele mudou muito comigo, ontem procurei ele na hora H, ele perguntou se podia, se é conversa dele, ele sabe que pode, viu? Mas não se preocupe não, tá cheio de homem que gosta de uma mulher buchuda, viu minha filha? Que não precisa nem tirar de dentro pra gozar, minha filha, o priquitinho bem apertadinho bem quentinho, procure outro. Claro, transei com a minha cunhada duas vezes, e agora a consciência pesou, o que eu faço? Não faça mais nada. Se você ficou de novo, né? Ficou duas vezes, a consciência repesar agora, você é muita sem vergonha, desde queixo, viu? Continue comendo, meu filho, tem mais o que fazer não, hein? Meu ex gostava de homenagem, o atual não curte. Como faço pra pedir pro atual fazer? Mulher, eu ia te aconselhar a voltar, era pro ex. Ficar quebrando cabeça com o atual não, bicha. Porque ele não vai querer não, bicha, homem é machista. Volta pro ex, bicha, que gosta. Ficaria eu, sou seu fã, beijo, amada, amada não, amada não, amada não, me senti na igreja agora, quando o pastor chamar Larissa, venha cantar, amada. Não, parece também que o amado Batista também tava me chamando, não me chame de amada, é muito ruim. Já ficou com outro homem na frente do seu marido? Na frente não, meu senhor, mas por trás, viu meu senhor? Por trás, meu senhor, eu sou sonsa que só o diabo, viu? Eu sou sonsa, sou sonsa, minha mulher é viciada em sexo, estou pra não aguentar mais. A mulher fode demais, é desse jeito, tem uma mulher que é louca, viu? É um fogo no chininho terrível, meu senhor. Alguém que falou a verdade aí, o homem foi sincero, que não aguenta mais, tem uma mulher que é perturbada, meu senhor. É chininho de manhã e tarde de noite. Tem uma amiga que é hétero, e sou lésbica, ela fica me provocando, pega ou não, pegue. Pega, eu também tenho uma amiga que é bi, eu era doida pra ficar com ela, mas ela nunca me quis. Por que que ela nunca me quis? Eu nunca entendi. Me sinto mal até hoje. Foi no puteiro? Não. Não fui no puteiro, tenho maior vontade de ir, tu acredita? Maior vontade de conhecer o puteiro, viu? Eu vou conversar com meu marido assim, pra gente ver um, né, quando acabar essa pandemia aí, pra gente conhecer um puteiro. Tenho maior vontade de conhecer, viu? Eu não sei, eu tô mai Würamentتي do presentador. É que eu deixo horizon pra gente ter um puteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.